Queria até puxar um gancho para você, até para quem está assistindo, quem não conhece o Web3 e tudo mais, o que você vê de maior dor no mercado hoje, no sentido de que as pessoas podem buscar, solucionar, como pessoa, se eu quero entrar em Web3, se eu tenho que ser empreendedor, tenho que começar do zero, tenho que ser desenvolvedor, o que tem mais demanda no sentido pessoal, o cara precisa começar por onde? Eu queria só incrementar a pergunta também, que já encaixa aqui, que é a diferenciação dessa dor entre público brasileiro e americano, porque você empreendeu tanto aqui dentro quanto lá fora, tanto em Web2 quanto Web3, eu queria ver se tem alguma diferença nessas dores de público. Eu acho que tem bastante diferença, vou deixar essa por último, como desenvolvimento pessoal, acho que lógico, desenvolvedor de Web3 é muito escasso, muito, muito escasso. Vou contar um case muito interessante, que é, até estava falando desse jogo agora, que era um... Enfim, a gente foi fazer uma palestra na nossa faculdade que a gente se formou, e a gente estava lá dando palestra, enfim, falando de empreendedorismo, e aí no final da palestra veio um aluno falar com a gente, falando, putz, eu gosto muito do assunto de tecnologia, gosto de blockchain, estou aqui na faculdade de administração, o que será que eu faço, será que eu paro, será que eu vou empreender? A gente é um pouco radical nisso, eu confesso até errado, a gente falou, cara, estás na segunda, terceira fase, tranca e vai, vai, vai fazer empreendedorismo. Eu achei que ele falou, vai lá e quebra uma empresa. Basicamente isso, eu falei, cara, vai, vai, tranca a faculdade, depois tu volta nela, se fizer sentido pra ti, tu gosta tanto de tecnologia, que tu não vai aprender tecnologia nem empreendedorismo aqui na faculdade. Isso é fato, eu já passei por ela e não aprendi isso, aprendi outras coisas. Então se tu queres ir por um caminho pouco parecido, não é uma receita de bolo, mas eu segui a faculdade até naquela época, mas eu acho que tu poderia trancar e talvez não estar lá na frente. Você terminou a faculdade? Terminei. Cara, muito empreendedorismo. Obrigado professores, né, por ter me ajudado a terminar a faculdade. Isso é uma crise de empreendedor, assim, porque o que eu conheço, inclusive, meus ex-sócios, cara, é uma dor tremenda, porque quando você começa a ter aquele projeto de desenvolvimento, perde muito o propósito de você estar na faculdade, porque você aprende muita coisa, muito na prática, muito de networking, você tem uma escola espetacular na prática e que agrega um determinado valor muito tangível pra você. Pô, vou dar certo, vai dar certo o meu negócio, eu tô criando um valor. Então é um despropósito tremendo, assim, você entra na faculdade e você fala, cara, eu queria estar na empresa empreendendo agora. Perfeito, perfeito. Então, nesse caso, ele até seguiu o nosso conselho, a gente tava lá começando no nosso escritório, isso faz um ano atrás, ele literalmente bateu na porta da nossa campainha. Eu falei, opa, o que seria, né? Não, cara, eu queria agradecer vocês. Lá atrás, há três, quatro anos atrás, vocês falaram pra eu parar, fazer o projeto de blockchain, enfim, empreender. Eu segui na carreira de blockchain, fiquei especialista, hoje sou head de um jogo, jogo enorme, valuation de mais de um bi de dólares, ainda hoje, na crise, era muito mais antes. E tem um stake muito relevante lá dentro, uma porcentagem alta. Cara, salário dele absurdo, coisa de CEO aqui no Brasil. Então, o moleque tem 21 anos. Tava lá, não, eu tô indo pra Paris semana que vem, dia a dia, eu falei, meu Deus do céu. Ele se formou? Ele não se formou. Ele não se formou. Mas assim, o moleque é de 21 anos, mas o que ele se especializou? Ele é um cara especialista em solidity, né? Que é uma das principais linguagens. E tem muito pouco hoje, muito pouco. Hoje ele dá aula, e hoje ele é o head blockchain, tem 22, 23 anos, e ele sim é um dos maiores especialistas do mundo de blockchain. Porque essa profissão não existia há 10 anos atrás, há 6, 7 anos atrás. Tá muito no começo. Então, assim, falta muita gente, né? Pra quem quer empreender, aí vai lá um pouquinho mais, empreender em Web3, eu acho que vai sentir muita dificuldade em achar talentos de programadores específicos de solidity e outras linguagens dentro disso, né? Então, o que eu daria de dica pra quem quer empreender é talvez pensar, acho que foi um pouquinho do caminho que a gente tá seguindo, né? Em infraestrutura pra Web3. Pode ser um projeto Web3? Pode. Mas se você conseguir focar nessa infraestrutura, você não vai depender tanto de talentos dentro do mundo de Web3, e isso vai ser muito mais fácil, porque de fato hoje, como é muito escassez, é muito, muito caro ter um talento desse dentro, né? Claro, tem agora escolas, universidades, cursos que estão aprendendo, solidity não é uma programação muito difícil, é uma linguagem muito nova e não é tão complexa, então vai nascendo isso, acho que daqui a 5, 6, 7 anos isso vai ser resolvido, né? Mas é o que eu vejo como o mais difícil nessa parte.